A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, falando sobre a vida, mas a gente também falou que está rolando uma parada louca lá na Ucrânia, né, cara? O Putin meio que quer um parte da Ucrânia para a Rússia, né? É um negócio assim? O cara está nessa, né? Está nessa! Está brincando de wars! Ele não larga esse osso, né? É, eu acho que o que a gente está vendo agora é o novo normal, porque ao longo dos últimos 30 anos a gente se acostumou com a liderança americana e a ausência de conflito entre grandes potências. Não havia uma outra potência. Então esse tipo de conflito agora, ele tem uma outra qualidade do que a invasão americana no Iraque ou, vamos dizer, outros conflitos que tivemos nos anos 90, 2000, porque agora tem o risco de haver um confronto entre duas grandes potências com armas nucleares, a Rússia de um lado e os Estados Unidos do outro. Cara, eu não sabia que estava tão tenso assim. É, o que acontece é que a Rússia finalmente, depois de 30 anos de passar por um processo de muita fraqueza, durante o qual ela não conseguiu defender o que ela considera a sua zona de influência, é um país muito enfraquecido depois do colapso da União Soviética. Então os Estados Unidos acabou ampliando aos poucos sua esfera de influência. A Ucrânia não faz parte da OTAN, que é um acordo de defesa coletiva, que quer dizer, qualquer ataque a um membro da OTAN é um ataque a todos os países, portanto todos precisam defender esse membro. A Ucrânia está fora disso, mas os Estados Unidos estavam começando a dar sinais de que até a Ucrânia poderia entrar na esfera de influência americana. E a Rússia agora, depois de 30 anos, depois do colapso, está ganhando a força novamente para tentar retomar esse espaço. A China também está de olho nisso e claramente se os Estados Unidos permitirem que a Rússia novamente aumentar a sua esfera de influência, claramente vai tomar isso como um sinal de que ela também pode, aos poucos, estabelecer essa zona que qualquer grande potência quer. O que uma grande potência quer? Segurança, integridade física, territorial. Porque na história internacional, países às vezes desaparecem. Então o que qualquer país quer é segurança de fronteiras e a melhor maneira de você ter segurança é você controlar seus vizinhos. Os Estados Unidos teve essa grande sorte de ter dois vizinhos fracos, Canadá e México, e ter dois oceanos que protegem os Estados Unidos. A China não tem essa sorte, porque está cheio de outras grandes potências, e a Rússia sempre também buscou controlar a Europa Leste. Então agora, na verdade, é evidente que os Estados Unidos não conseguirão manter essa hegemonia que estabeleceu nos últimos 30 anos, e a Rússia aos poucos está querendo retomar esse espaço perdido. Então mesmo se houver uma solução agora a curto prazo, essa tensão geopolítica veio para ficar. Entendi. É o novo normal. Isso é a Rússia fortalecida ou os outros países enfraquecidos que deram essa oportunidade? Você está falando que os Estados Unidos se enfraqueceu, é isso? Não, estou perguntando. Eu acho que são os dois. O sistema como a gente conhece hoje foi criado depois da Segunda Guerra Mundial e novamente depois da Guerra Fria. Então os Estados Unidos estavam muito superiores. claramente era a única grande potência, a Rússia estava muito fragilizada e a China ainda não era uma grande potência. Então era evidente que aquilo não era sustentável, que em algum momento a Rússia, que é uma superpotência energética, maior exportadora de gás natural, mas de vários outros produtos também, trigo, por exemplo, petróleo, que ela em algum momento ia se reerguer e reconquistar um espaço perdido. A China também cresceu a taxas incríveis ao longo dos últimos anos, vai superar os Estados Unidos. Então essa posição privilegiada dos Estados Unidos está se desfazendo agora. E esses processos de transição, eles sempre são difíceis, porque nenhum presidente americano pode dizer, ok, gente, lideramos a economia internacional por décadas, agora chegou a hora de passar o bastão para os chineses. Eles não podem fazer isso. Mas ao mesmo tempo a população americana não quer mais sustentar essa grande presença de bases, por exemplo, havia um desejo americano de tirar as tropas do Afeganistão. O pessoal cansou, não queria mais. Então eu acho que é um pouco dos dois, um declínio relativo dos Estados Unidos, que é um país muito fragilizado agora, que tem uma tensão enorme interna. Eu estou mais preocupado com a democracia americana do que com a democracia brasileira. Sério? É, uma situação horrível. Eu cresci, eu fiz o colegial no interior dos Estados Unidos e essa galera vive num planeta diferente. São todos trampistas, muitos seguem a teoria de conspiração. Eu mantenho esse contato com eles e eu fiz minha pós perto de Boston. Essas pessoas estão muito, muito mais distantes um do outro do que o bolsonarista e o petista aqui no Brasil. Lá você consegue, olhando o CEP da pessoa, você consegue saber em que essa pessoa vai votar. Entendi. As pessoas avisam no Tinder se eles são trampistas ou democratas, etc. Então, em função dessa crise interna, os Estados Unidos não têm uma dificuldade imensa em se projetar como antes. Então, eu acho que são grandes ciclos históricos e não tanto a Rússia, mas acima de tudo a China terá um papel muito maior e o grande drama será negociar essa transição sem grande conflito. Que, aliás, deu certo 100 anos atrás. Quando a Inglaterra dominava o mundo, os Estados Unidos estavam em ascensão e a Inglaterra deixou os Estados Unidos assumir a dianteira sem entrar em conflito com ela. Até porque já tinham perdido uma vez. Eles sabiam que não fazia sentido. Era muito melhor se aliar à nova grande potência. Mas os Estados Unidos, ao longo dos últimos 100 anos, enfrentou uma ameaça existencial três vezes. Alemanha imperial na Primeira Guerra Mundial. Aí, de maneira preventiva, os Estados Unidos entrou para derrotar a Alemanha. Porque sabia que, se a Alemanha ia vencer na Primeira Guerra Mundial, o próximo alvo seriam os Estados Unidos. Aí, de novo, a Alemanha nazista e Japão imperial derrotou os dois para não sofrer um ataque depois. Acabou, na verdade, sofrendo no Havaí. É, Pearl Harbor. Agora, com a China, a estratégia foi outra. Foi de querer abraçar a China economicamente, fazer comércio com os chineses, se abrir a eles, na esperança de que os chineses, ao se desenvolver economicamente, iam aceitar essa ordem. Que foi uma grande aposta e, agora, aos poucos, os americanos se dão conta que aquilo não funcionou. Os chineses, graças à ajuda americana também, se desenvolveram, vão se transformar na maior economia do mundo. Mas olham para os americanos e acham, ó, a história americana é assim em comparação com a história chinesa. Então, para os chineses, jamais se integrariam num sistema liderado para os Estados Unidos. E a Rússia também, a grande aposta de chamar a Rússia para dentro do sistema, fracassou. A Rússia fazia parte do G8, aí saiu, aí voltou a ser G7. Então, esses dois estão claramente... Não estarão dispostos a ter um papel secundário. Então, acho que a gente está indo claramente nesse caminho. E a Ucrânia? A Ucrânia está afim de integrar a Rússia? Cara, a Ucrânia realmente é um país que hoje está um pouco fora das esferas de influência. E isso é um perigo para um país, porque a Alemanha, por exemplo, queria fazer parte da esfera de influência dos Estados Unidos, queria integrar a OTAN. Depois do fim da Guerra Fria, a Polônia também foi para esse lado. A Ucrânia, na verdade, é um país muito novo. Independente faz 30 anos só. A capital ucraniana foi a primeira capital russa. Então, os dois países estão muito conectados. Entendi. E a capital só depois migrou de Kiev para Moscou. Então, o Putin sempre fala, não, a Ucrânia não é um país independente, somos irmãos. E, de fato, muitos líderes... É muito comum você ter um pai ucraniano, uma mãe russa, etc. Ou seja, tem muita conexão. O povo é muito conectado. Mas hoje é um país independente. E tem muito ucraniano que prefere não ser dominado pela Rússia. O país, na verdade, está dividido no meio. E a parte ao leste tem uma forte presença de pessoas que falam russo em casa, que tem até uma certa simpatia com a Rússia. E, do outro, é uma população que prefere estar mais próxima à Europa. E, nas eleições, você vê claramente que essa divisão existe. E, ao longo dos últimos anos, sempre teve um pouco um presidente pró-russo e, às vezes, um presidente pró-Europa, pró-Estados Unidos. E, obviamente, as duas potências, por meio de financiamento de campanha, assessoria política, envio de armamentos, etc., busca influenciar esse país que está um pouco exposto nesse momento. Entendi. O que tem de tão legal na Ucrânia para o russo querer tanto aquele território? É, cara, cultura, né, mano? Você era a capital do país uma época. Mas é só isso? Não tem dinheiro envolvido? Olha, tem a parte cultural. Mas, como eu falei, a Rússia quer ser uma grande potência. E ela é, na verdade. E o colapso da União Soviética foi um grande trauma. Agora, tem duas formas de lidar com trauma. A Alemanha também queria ser uma grande potência. Colapsou. Foi ocupado por outras potências em 1945. Todos os alemães sabem dessas imagens dos russos e americanos chegando em Berlim, na capital. Poucos anos depois do Hitler prometer controlar toda a Europa. E a Alemanha contentou-se com um outro papel. Hoje, a Alemanha é uma potência pacifista. O exército da Alemanha é muito pequeno. Quando a Alemanha foi chamada para participar da guerra no Afeganistão, eles toparam, mas depois se deram conta que não havia avião de transporte para levar as tropas para o Afeganistão. Ou seja, não tem umas forças armadas sérias. Nenhum general dá pitaco na política alemã. Ninguém quer saber. E a Alemanha gostaria de deixar os assuntos mais tensos militares para outros países. Então, eles não querem mandar... Então, houve aí uma mudança que a população alemã aceitou que o plano de dominação mundial fracassou, ainda bem, e também porque não tinha outra escolha, estava culpado. Aceitou que, a partir de agora, a Alemanha seria talvez uma potência econômica, mas jamais uma potência militar. A Rússia também passou por um processo de colapso, de muita humilhação. Era uma grande potência e o Gorbachev, que iniciou o processo de abertura, depois basicamente decretou o fim da União Soviética, é visto como um cara que, enfim, deixou um legado terrível. Porque o experimento democrático na Rússia fracassou. O início dos anos 90, na Rússia, foi um caos total, um caos horrível. Tem um amigo russo mais velho que esteve na Venezuela recentemente, que atualmente é um país meio anárquico também. Ele falou, olha, esse aqui é igual Moscou em 93. Muita grana, zero polícia na rua, não tem regra. Havia muita máfia, era perigoso mesmo, havia assassinato de empresários, jornalistas. Era um caos de político. E aí veio o Putin e falou, gente, vamos reerguer essa nação. Porque o sucessor do Gorbachev era o Yeltsin, que era uma cólatra, que inclusive tem um momento-chave quando ele encontra o Clinton e tem uma conferência de imprensa. E o Yeltsin está bêbado naquele momento. E faz piada, etc. E assim, o Clinton ri na cara dele. E para os russos é horrível, cara. Era uma grande potência nuclear, muito respeitada, temida no mundo. E aí vem um palhaço lá que está entregando toda a Europa Leste para os americanos. Aí o Putin vem e diz, chega com isso. Vamos nos reconstruir. E apesar do russo médio ser... Desculpa a minha ignorância, mas como é que o Yeltsin sai e entra o Putin? O Yeltsin, na verdade, escolhe o Putin como sucessor. E o Putin, inicialmente, ganha a eleição nos anos 90 e assume o poder em 99. E aí, aos poucos, ele encerra o experimento democrático na Rússia. Hoje, não tem uma oposição séria, várias lideranças da oposição foram assassinadas, alguns super perto do parlamento. Mas o Putin, eu até diria hoje, numa eleição livre, talvez até ganharia. Porque ele é popular lá. Ele é popular. Uma das primeiras coisas que ele fez é adotar novamente o hino da União Soviética. Ou seja, uma pessoa que diz, olha, a Rússia merece ser uma grande potência e, portanto, a gente precisa de segurança nas nossas fronteiras. Então, quando você pergunta por que a Rússia não quer que a Ucrânia faça parte da zona de influência dos Estados Unidos, é porque, se um dia a Ucrânia fizer parte da OTAN, isso quer dizer que os Estados Unidos podem colocar mísseis, por exemplo, na Ucrânia, que chegam em Moscou em uma questão de minutos. Nos anos 60, a União Soviética tentou colocar mísseis em Cuba, e quase deu a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Porque representou um risco existencial à integridade territorial dos Estados Unidos, inaceitável para uma grande potência. Se você é uma potência pequena, faz parte. Se você é, sei lá, a Finlândia, você está muito perto da Rússia, é uma situação desconfortável, mas não tem o que fazer, basicamente. A Rússia, por outro lado, considera essa presença, essa fronteira com a OTAN inaceitável. Ela quer a sua própria zona de influência. Então, isso, eu não acho que a maioria da população russa hoje quer um confronto com a Ucrânia. Mas, claramente, acha que o comportamento dos Estados Unidos, de tratar a Rússia como um país menor... Eu lembro que, em 2012, na campanha presidencial, houve um debate entre o Romney e o Obama, que o Obama ganhou em 2012. E, em um debate, o Romney uma vez falou, a Rússia é um grande inimigo. E todo mundo riu dele e falou, a Rússia, sério? A Rússia é uma pequena potência. A Rússia já era. E aquilo repercutiu muito na Rússia. Falando, olha, eles estão rindo da gente. Então, vamos, aos poucos, retomar. Agora, a Rússia acumulou tanta reserva internacional agora por exportar gás que ela chegou num ponto em que ela não depende mais tanto... Ela não sofreria mais tantos sanções severas dos Estados Unidos dela. De embargo. É. Porque ela vende muito gás para a China. Tem caixa. Tem dinheiro em algum lugar. Tem. 600 bilhões. Então, sanções seriam muito ruins para a Rússia, mas não quebraria o banco. Ele usaria esse fundo de 600 bilhões para... Exato. E aí, então, o fato disso acontecer agora não é coincidência. Agora, a Ucrânia tem uma base industrial importante. Os russos jamais pensaram, os soviéticos, de que a Ucrânia seria um país independente. Tinha armas nucleares lá. Uma grande indústria que é fundamental para a União Soviética. E tem uma região que produz muito trigo. A Rússia é expulsada por um terço da exportação de trigo do mundo. Então, é uma superpotência. E com a mudança climática, cada vez mais terras na Rússia podem ser utilizadas para a agricultura, que antigamente era congelada permanentemente. e agora, com essa mudança, a Rússia vai se tornar um grande exportador de grãos. Agrícola, né? É. Porque a Sibéria, tudo isso está aos poucos... A gente se fode com isso? Porque vai ficar mais quente e aqui talvez vai ter lugares onde não vai... O Brasil pode ser um dos grandes perdedores, porque o padrão de chuvas já muda, né? E toda a produção agrícola brasileira precisa das chuvas da Amazônia. Então, se você tem um colapso lá, afeta a economia brasileira. A Rússia é um dos ganhadores, junto com o Canadá, que o Canadá também consegue produzir mais. Então, eu acho que sim, tem vantagens econômicas, mas, acima de tudo, é uma questão de segurança, que a Rússia não quer ter os militares de um outro bloco tão perto da fronteira. Pior que é tipo Wars mesmo, né, que eles estão jogando, né? Se ele não quer a fichinha ali... Porque a maioria da... Onde está a maioria da população russa? Está perto da Europa. Então, se você vai para... Aliás, é incrível, se um dia vocês tiverem tempo, é visitar a Sibéria, que, sobretudo no verão, é muito interessante. Você pode... A Sibéria vai... Até do outro lado, a Rússia faz quase fronteira com o Alasca, né? Só que lá, ninguém mora lá. Na verdade, tem até um problema de migração chinesa, porque a China expande muito e, aos poucos, está comprando terras desse outro lado. Mas a maioria da população russa está perto de Moscou, perto da Ucrânia. Então, o fato de você ter uma presença americana lá atrapalha os russos muito mais do que a ascensão chinesa, que, enfim, acontece lá longe, na Sibéria. E a China é mais um provável aliado da Rússia do que os Estados Unidos, né? Total. E aí vem o grande problema, porque o que muita gente nos Estados Unidos diz? Botar sanções, se os russos invadirem a Ucrânia, por exemplo, tirar eles do sistema bancário internacional, impossibilitar que qualquer pessoa faça negócio com a Rússia. Isso, para a China, é excelente, porque a Rússia faz o quê? Vai ter que fazer negócio com a China. Então, sanções, eles... Eu, pessoalmente, acho que não dá muito sinal. Em Cuba, por exemplo... Pelo que você está dizendo aí, se houverem sanções à Rússia, quem fortalece a China? Claro, porque a Rússia vira mais dependente de outros atores, que é, acima de tudo, a China. E também, se você impuser sanções, o governo pode culpar qualquer problema apontando para as sanções, de dizer, a gente está super mal, mas é a culpa dos outros. É um pouco o que acontece em Cuba, Venezuela, Irã, todos são países onde você tem um fortíssimo nacionalismo, porque o governo pode dizer, a gente está em uma grande batalha, e quem realmente sempre sofre mais são os sanções, são os mais pobres, porque sempre tem um jeito de conseguir os produtos. Eu, alguns anos atrás, fui para a Coreia do Norte. Sanções, não dá para comprar nada a princípio. Aí, jantar com o governo, etc., meu, Heineken, tudo. Porque o cara chega, sei lá, dá um jeito, entendeu? Dá um jeito, já tudo, tudo. Então, a elite política não sofre com sanções, porque sempre conhece alguém que conhece alguém e tal, que traz... Quem sofre é a galera mais pobre. Então, eu espero muito que essa não será uma das respostas do Ocidente, se tiver um conflito.